Parece um troféu, ó. Que isso? Olha lá, tem entrega, tem entrega. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ok, pessoal. Nós temos a vencer! 3, 2, 1. Nós temos a vencer! Banana nele! Banana nele! Banana nele! Banana nele! Banana nele! Cai no trilho aqui do trem. Que beleza, hein, velho? Quem duvidou, quem duvidou? Vocês vão ter que engolir a banana agora, quem duvidou. Vai ter que me engolir, vai ter que me engolir. Ei, agora eu vou falar uma coisa. Esse parceiro nosso, gente fina, ele é a cara do Mumuzinho, pô. Ele é, ele é.